Legendas por TIAGO ANDERSON 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 atleta e atleta atleta sangrando o presidente do leite eu tenho o cartão mas não parei eu parei de sangrar aparenta não todos os anos a minha humanidade está aumentando estou ficando humano também é como a minha a minha voltou para 68 mil menos 68 a atrapalha uma vez em um para o segmento se abraçou o par a gente vai ter o cara eu vou atropelar um monte de zumbi que tem aqui mano eu tô eu tô na pedreira velho nossa velho tremendo demais caralho velho atropelar zumbi é a coisa mais divertida que tem preciso de urgente de um panquilha aqui tem uns lugares ali eu tenho um panquilha Gustavo vem aqui para uns galpões que tem aqui na frente aonde você quer trabalhar de coisa tem um galpão aqui azul grandão aqui pode ter motor vem para cá você onde que é pera 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 você onde que é é em query aqui aqui me pega aqui me pega aqui me pega aqui só bem o carro eu tô com o glass eu peguei o glass ah tá tranquilo tá peraí eu tenho que passar por aqui na hora que descer aqui te conserto lá dá pra entrar com o carro lá dentro no azul aqui ó ó tá pra entrar com o carro aqui eu acho dá 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 eu já entrei cuidado devagar dá não dá não dá não dá não dá não é outro galpão eu já entrei no galpão peraí 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 não desce não hein Lucas desce desce é o Lucas desce vem aqui ó eu vou ajudar aqui ó o Lucas desce com eu andando cara é muito louco que que é isso aqui eu preciso que cara eu preciso de comida velho eu preciso guardar negócio também todo mundo ah agora dá pra entrar agora dá pra entrar quem tem arma silenciosa eu não mas a minha arma é moderente ah não dá não sai daí sai daí sai daí gustavo sai daí mata aí não tem um tiro na cabeça carai não morreu tem dois zumbis aqui do lado aqui ó matei agora também ah não cara a gente vai ter que ir lá pra pra outro lugar eu mato eu mato eu mato matei que eu vou colocar a roda no carro fica aí gustavo coloca a roda aí tranquilo beleza coloquei a roda open bag um dois três deixa eu ver vai sem visão noturna o negócio tá um breu nem estrela tem no céu desculpa demais beleza é olha aí se não deu resposta de irete olhar nesse aqui não eu não eu não vambora louco eu não acho que começa a visão tá vindo lura de zumbi pra cara vambora se eu ligar o carro aqui ferrou tudo zumbi do mapa inteiro vem pra cá ah o vídeo só o indicado é nossa senhora seu pinta 640 mano fica peraí tá peraí eu vou ver o peraí eu não entra não entra que eu tô tirando o carro daqui que não você vai você vai nascer você vai nascer você vai nascer você vai nascer de bar do carro com os quebrados tá agora entra eu não imagino se tivesse gravando então né me dá mais nesse servidor que exige muito ping Ah não sei se a gente gravar nas ferro bonita aí qual que é o servidor e é o s mil hum tá presente pra mim não hum 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 alguém tem pãe killer velho não tenho raro eu não tenho eu preciso de achar eu tô em choque velho meu carinho nunca não não quer andar e lá eu tô deitado e não quer morrer não eu tô tremendo igual o alvaria verde ué cara tem pãe killer não hum não ô lucas onde está o lucas nossa deixa eu ver se tem aqui no não no carro não tem cara no carro não tem driver cara você não dá pra levantar não ah consegui bug velho vem pra cá vamo embora vamo meter o pé eu tô vendo o seu clone aqui do meu lado você ainda tá aqui do meu lado muito bugado e aí o bife é da puta isso graça deixa eu entrar não ele me travou deixa ele vim aqui carai 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 eu acho que todo mundo vai ter que descer para poder entrar eu vou descer carai 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 Eita nova, tenta entrar no carro lá, vai. Eu vou ficar aqui. Vai, tô tomando pancada. Ah, nem, velho, é que trem bugado. Você tem que bater esse zumbi. Entra aqui, então. Não, eu posso ficar aqui no zumbi. Nossa, aí, ó. Tá, é... O Lucas, o cara, tá. Ué? É, o Lucas vazou. Eita, ó, os carinha aqui, né, entrando. Caraca. Caraca. Tá, peraí, peraí, peraí. Ai, meu Deus do céu, minhas bolas vão acabar, caraca. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu tentar matar esse aqui. Tá, peraí, deixa eu fazer a manha que dá as balas. Vou deslogar, não, deixa eu deslogar. Aborte. Desloguei, vai. Entra de novo. Acabou a minha missão de rumo. Tem que encontrar mais. Deixa eu contar que eu tô ouvindo passos, você acredita? Passos. Sim, eu tô ouvindo passos. Entra no carro, vai pro carro. Vai pro carro, Gustavo, entra no carro. Caraca, eu não sei se é do zumbi, mas parece ser gente. Porque tá só, tuque, 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 sabe? Vai pro carro, vai pro carro. É, de qualquer forma é bom prevenir, né, é melhor prevenir do que remediar. Olha se eu tô no carro, gente, eu sei. Cê tá, cê tá no carro, acho que é isso que tá bugando. Pra mim é que cê tá no carro. Pra mim eu não tô no carro. Pra mim eu não tô no carro, tô fora do carro. Pra mim cê tá aqui de boa. Cê, tipo, clonou. O Lucas tinha que entrar pra ele sair também. Tinha que arranjar algum lugar. Ih, spawnou mais um monte de zumbi aqui. Vou mandar isso pra longe, calma aí. Quer jogar? Vou. Não, não precisa de uma deles pra longe, cara. Ah, tá. Granada. Boa, boa, boa. Onde que foi a granada? Ah, lá nos quintos, tá bom. Agora tá de boa. Opa, olha lá, o zumbi tá indo lá. Pera aí, não sai não. Nossa senhora, são meus zumbi da cidade. Ah, o pitão zumbi aqui, ó. Que esperto. Tão zumbi chegando aí, hein. Tá vindo aqui pelo canto, ó. Tô vendo aí, eu vou tentar entrar. Deixa eu tentar entrar como motorista e ir pra trás. Tranquilo, vai, 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 vai. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Eu vi aqui, o cara falou que o helicóptero tem paraquedas, né? Ah, legal. Mas, se você usar o paraquedas também, é só isso em urgência, né? É, tipo, de me caindo, eu já aperto o jeito que eu uso o paraquedas. Boa, boa, boa. Entrei. Vai pra trás. Aê, boa, boa. Aê, boa. Vamos vazar nesse lugar, véi. Falta o que, pelo menos, feliz, né? Ah, você já... Ah, daí vem nesse aqui. Falta o motor, caralho. E pode ter dado resposta. Vamos lá, vamos lá em Belezino. Vamos, Belezino. Belezino tem muito... O porto tem muito que pescar. Tranquilo, vamos lá. O motor do anjo, coloca no VT. Peraí, Gustavo, tem algum apelido. Agora já era. O que bugou aqui, você saiu andando pelo lado, você está destruindo todas as paredes, todos os postes. Agora você está no meio do mar. Peraí, tem alguma coisa no posto. Tem uma minivan verdadeira no posto. Não, então vamos lá. Não, de jeito nenhum está louco. Eu vou apertar até shift aqui para me passar rápido. Você está doido? Depois eu vou me snipear. Está bugado, está bugado. Eu não estou vendo nada, você está travado para mim. Não, mas para... Não, confia em mim, está de boa. E tem uma vana lá. Está de boa. Repete, você falou que eu não escutei nada. Cara, está de boa. Eu estou dirigindo de boa. Ah, beleza. Quer olhar de novo, deu o respawn? Você que sabe. Fica aí, deixa só eu ir lá. É, entra ali no meio do mar. Deixa eu esconder, né, cara? Esconder ali atrás de novo, porque ali é bom. E você fica dentro do carro, por favor, não saia. Tá, 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 tá. Eu confio com você no carro, porque se chegar alguém, você acelera e vaza. Deixa ele de um jeito que virado que você sai rápido. Porque virado para lá, você não sai rápido, tem que dar ré. Tá, vai, vai, sai, 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 sai. Que eu vou virar ele aqui. É um manobro. Tranquilo. Deixa eu manobra ele aqui. Pelo menos o zumbi agora não está batendo mais no carro, né? A minivan ainda é. O zumbi pode danificar a minivan. Ah, só a minivan? É. Que merda, então, a minivan, hein? Por isso que eu quero ter marcado. Opa, peraí, deixa eu deixar ele pra cá. Pronto, tá de boa, tá protegido. Deus. Olha que eu tô... Opa, peraí, cadê o Lucas? O Lucas não tá aqui. Ih, ele saiu. Vai ter sido quicado por inatividade. Ai, 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 ai. Ah, também, né? Fica fora, então. Deixa ele lá, de boa, só nós dois aqui. Pena, se eu tivesse... Se esse servidor não exigisse tanto ping, não é? Não, mas dá pra gravar de boa, fio. Eu tô gravando. Não, tá muito ligado. Não, cara, não. Grava, aqui tá 27 FPS. A PDW pega a munição de 2009? Pega. Ah, então eu peguei. Pega tudo aí, meu filho. Você tem que ter munição. Falei que eu vou dar uma olhada ali. Vamos ver o que eles marcaram no mapa. Tá, a minivan. O que mais? Só isso? Opa, eles marcaram aqui car também, lá em Sterezober. Fui eu que me enriquei. Ah, foi. Central, hein. Sabe um lugar que seria bom a gente ir? Lá em Scalist Island, que lá tem helicóptero. Só que lá a gente precisa de barco. Vai lá. Tá de barco lá. É, porque lá é ilha mesmo, né? Não tem outro jeito. Toma um barro, Gustavo. Cadê? Você já tá aí? Sim, deixa o belezinho. Não tô na ponta, esperando. Ah, tá. Pera aí. Eita! Caraca! Bati um bocado aqui. Trincou o vidro, velho. Vai tomar banho. Você é ruim demais. Puta que pariu. Dirixa o carrinho aqui pra você ver, fi. Dirixa, sai aí que eu dirijo. Não, não, não. Eu dirijo com muito mais cuidado que eu saio. Mas não estrago nada, não. Mas não estrago nada, não. Só o vidro. Cadê o meu ouvido? Eu tô na rua, velho. Também tô na rua. Cadê? Cadê você? Você não tá na rua, não. Eu tô na ponte. Ah, você tá lá na ponte? Ah, então você não tá na rua. Você tá na rodovia. Tem o vidro da frente. Vai ser feio da puta. Relaxa, velho. Vai, vai, vai. Eu pago o vidro. Não é no cu. Mas ele achou o vidro da onde? Da frente, cara. Relaxa. Eu pago o vidro. Eu acho que é outro vidro. Nós somos metade do server. Que é boa estar no lobby? E se o Jason aparecer aqui? Carina me ligando. Toma no rap. Peraí, aí eu volto. Ah, não. Peraí. Eu vou olhar o primeiro link. Eu vou para o porto. Vamos andando de carro. Para a gente ir lá nessa ilha, Gustavo? A gente tem que ter todas as peças para conseguir ter helicóptero, pelo menos. É, porque lá é ilha, né, Pano? Vai, paraí. Vamos lá. Entra aí. Ah, paraí mesmo. Paraí mesmo. Geralt. Vamos lá. Eu não acredito o que tem aqui. O que? Nada. Ah, tem um barco ancorado ali. O que? Tem um barco lá mesmo. Tem um barco ali. Aqui, em porto. Que barco? Tem dois barcos aqui, velho. Não, tem dois barcos, mano? Não, mas que barco? O que é? É, é o irmão, doce. Dois do lixão aqui. Tem dois dele, velho. Mas pelo menos ele serve para ir para a ilha, né? Driver. Vai entrar. Não, barco. Ai, ai, ai. Back to City. Não tem gear, não? Não, barco. Acho que não. Cara, me explica uma coisa. O que? Se for para o Geralt, eu vou sair dentro da água, né? Acho que é. Porra, mano. Sai aí, mano. Não tem mais um bug. Você perde a mochila, pelo menos. Tem, não? Não. Caralho, eu vi um nego caindo ali na água. Ah, você tá bugado? Obrigado, velho. Vou ter que sair do jogo. Aborte. Desconnecte logo em outro servidor. Tô bugado. Travei. Eu vou mandar um braço. Tem um bug de perder mochila, velho? Não, não, não. Esses tiraram. Tiraram, Felipe? Não, não tiraram. Pior que eu vi, alguns servidores habilitam e outros não. 1.25. Vou nesse aqui. Guardei o azique. Deus me ajude, cara. Gustavo. Gustavo, fui picado. É, eu sei. Você fica parado, ele sumiu. Não, foi por causa de ping too high. E vocês sabem onde eu tô? Não, aí viu você. Depois eu percebi que você tinha sumido. A gente foi emboscado com um zumbi. A gente tá aqui no porto, aqui. Eu buguei aqui no barco. Barco é uma desgraça. Eu nunca mais entro em barco na minha vida. O meu porto é de brasileiro. Aí eu fui ver se tinha. Eu pensei que barco tinha gear. Não tem, não. Então. Se o servidor faz perder a mochila, você vai perder a sua arma primária. Vocês pegaram o V3S? Não, mas isso é um tempo, né? Quando você fica muito tempo dentro da água, né? Vocês podem vir me buscar? Você foi entrar na água nadando ou você dava pé na água? Não, eu entrei dentro do barco. Não, mas o barco onde ele tava, dá pra nadar. Nada, nada. Nada? Então. Errou. A gente tem que ir naquela ilha, velho. Que lá tem respawn de helicóptero. Tomara que dê aquele bug que eu nasce em outro lugar. Ah, eu vou fazer que é bug. Nasce em outro lugar. Pra quê? Se eu ver que eu vou perder tudo. Mas tem servidor que habilita outro não, né? Acho que já atira... É, esse não tem, né? Deus seja. Mas se você tem que cair no chão, tipo, não some. Eles ficam no chão. Ah, agora é assim? É. Mas, bem, se você estiver num lugar fome, não vai mais dar pra peijar. Vocês conseguiram comida? Comida? Ué. Nada? Pô, velho, a gente tem que passar em um lugar pra achar comida, hein? Tá, onde você tá, ô Lucas? Se você quiser que eu vou te buscar. Eu vou, eu vou, eu vou ver. Ainda tá na tela do Daisy. Deixa eu ver 3S. Falta o quê mesmo? Só o motor. Só o motor. Ah, meu Deus. Cadê o motor? Cara, em eletro... Você tá onde, o Felipe? Lá, eu vou. Tá. Bom, então deixa... A gente vai te buscar, né, cara? Não, eu não posso mais entrar hoje. Ah, não? Não. Ah. Vou fazer o bug disso. Como é que é, Felipe? Primeiro que é o negócio lá que você nasce em outro lugar? Ah, tenta entrar em um 2.4, depois em um 2.5.